Exposto a me entregar Meu Isaac, eu entrego a Ti, meu Senhor Não há nada mais em mim Eu já deixei tudo para trás Os meus medos se vão ao olhar pra Ti Em Jesus E custe o que custar Só basta um olhar Eu vou me entregar Sem pensar Por isso eu Pegue suas mãos e cante Eu estou de mãos vazias Pode derramar teu olho aqui Tudo que eu tinha Aos seus pés eu entreguei Eu estou de mãos vazias Eu estou de mãos vazias Eu estou de mãos vazias Pode derramar teu olho aqui Tudo que eu tinha Tudo que eu tinha O teu amor é suficiente Quero em mim O teu amor é suficiente O teu amor é suficiente O teu amor é suficiente Para mim O teu amor é suficiente 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 Pode derramar Teu alma aqui Tudo que eu tinha As suas pés eu me prender Digo, estou de mãos vazias Eu estou de mãos vazias Pode derramar Teu alma aqui Tire tudo que eu tinha Aos seus pés eu entreguei Digo, eu entreguei Aos seus pés eu me prender Aos seus pés eu me prender Vem mais do que o ouro Vem mais do que a prata Teu amor vale mais Vem mais do que o ouro Vem mais do que o ouro Vem mais do que o ouro Vem mais do que a prata Vem mais do que a prata Vem mais do que a prata Vem mais do que o ouro Vem mais do que a prata O teu amor vale mais, bem mais do que o ouro Mentira o teu amor, bem mais do que o ouro Pois eu sei que o teu amor, ele é suficiente O teu amor 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 é suficiente Para mim, bem mais do que o ouro Mentira o teu amor é suficiente O teu amor é suficiente O teu amor vale mais, bem mais do que o ouro Tem mais do que a prata O teu amor vale mais, bem mais do que o ouro Tem mais do que a prata O teu amor vale mais, bem mais do que o ouro Tem mais do que a prata O teu amor vale mais Aleluia! Obrigado.